Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Python. Meu nome é Jefferson Lobato. Trago para vocês mais uma aula com base no livro Curso Intensivo de Python da Nova Tech. Link na descrição. Eu tenho esquecido de pedir, então eu vou pedir logo no início. Dê o seu like aí no vídeo para a gente poder ganhar relevância no YouTube e alcançar mais pessoas. E compartilhe para os seus amigos, compartilhe com seus colegas para a gente poder continuar trazendo conteúdo legal para vocês. A gente está com o curso completo de Python agora, mas não é o único conteúdo que eu vou trazer. Eu pretendo trazer mais coisas sobre programação, sobre segurança da informação. Então se você gosta desses assuntos, me ajuda a fazer o canal crescer que você vai se beneficiar com isso com certeza. Então beleza, dá uma olhadinha na descrição para ver as sugestões de leitura, as sugestões de cursos e vamos que vamos. Então nessa aula nós vamos tratar sobre um assunto que na verdade nós já tratamos, mas não com muita profundidade, aqui nesse mesmo curso. Eu vou abrir um arquivo aqui, .py, eu vou chamar esse arquivo de enquanto. Antes de eu começar a falar sobre o laço eu vou tratar aqui sobre o input, que eu já, como eu falei, eu já tratei sobre o input aqui, já utilizei, eu me antecipei em algumas aulas anteriores, eu acho que era naquelas, algumas aulas do if, eu falei sobre o input, eu queria trabalhar com o if ali, eu acabei usando para a gente poder fazer um trabalhinho legal. Mas agora eu vou focar um pouco melhor aqui no input e no while. Então vamos lá. O input, essa função, ela serve para quê? Ela serve para quando eu executar o programa, quando o programa chegar na linha do input, ele vai parar e ele vai aguardar uma entrada de texto do usuário para a gente poder trabalhar com esse texto da maneira que a gente quiser. E aí a gente pode armazenar esse texto em uma variável. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui, eu posso pedir aqui um nome, e aí eu escrevo aqui dentro do input a frase que eu quero, como por exemplo, diga seu nome, diga seu nome, ou escreva seu nome, deixa assim mesmo. E aqui embaixo eu faço o que eu quiser, posso printar, por exemplo, a variável nome. Então eu vou executar, run while. E aí, run enquanto, e aí ele pediu o meu nome, diga seu nome, eu vou botar aqui, Jefferson. E aí ele vai ficar parado enquanto eu não der o enter aqui, e aí ele printou, ele passou para a próxima linha aqui do programa e printou. Então é bem simples, trabalhar com o input. Lembrando que o input, ele sempre vai trazer aqui o valor com uma string. Então, por exemplo, se eu quiser uma variável idade, por exemplo, input, agora diga sua idade. O que vai acontecer? Se eu mandar printar aqui, Jefferson, no caso o nome, mais, vou concatenar, tem, vou concatenar com a idade, vamos ver o que vai acontecer. anos. Se eu executar isso aqui, ele vai pedir meu nome, ele vai pedir minha idade, e quando eu executo, e deu certo, é porque ele transformou isso aqui para string, era exatamente o que eu ia querer explicar, mas eu acabei não mostrando o que eu queria mostrar, então vamos lá. Então ele transformou isso aqui para string, certo? Se eu vir aqui, a gente sabe que, poxa, um número aqui, no caso inteiro, daria erro, porque ia concatenar com outros strings, e string inteiro não consegue concatenar da maneira, com mais aqui. Se eu der um type aqui, print, e eu colocar aqui um type, na idade, eu vou ver que na verdade é uma string, apesar de eu ter digitado, apesar de eu ter digitado, apesar de eu ter digitado ali um número, ou seja, se eu quiser transformar esse valor em um inteiro, eu tenho que transformar já aqui, ou quando eu quiser, na verdade, eu tenho que transformar o input inteiro aqui, posso fazer dessa forma, se eu já fizer assim, já vai dar erro, ele deu erro, porque eu transformei inteiro, o cachorro latindo, eu transformei inteiro, o meu, a minha string aqui, a idade, ela na verdade entrou como string, e eu transformei inteiro, deixa eu pausar aqui, esperar o cachorro parar de latir, bem, voltando aqui, eu posso transformar dessa maneira, como eu posso também, transformar inteiro, dessa maneira, lógico, não tem finalidade nenhuma em transformar inteiro agora, isso aqui eu só estou mostrando, vamos tentar fazer uma coisa aqui com finalidade, se eu colocar aqui, por exemplo, está a idade, e aqui eu colocar, em dois anos, ele fará, e aí eu vou colocar aqui, só uma idade, só uma idade, eu vou chamar, eu vou fazer aqui, vou fazer uma sominha aqui, da idade mais a dois, a idade vai ser igual a idade, mais dois, e aí a gente vai ver, isso dando erro, porque a idade aqui, não é um inteiro, é uma string, então vamos ver isso dá erro, Jefferson, 32, e ele deu erro aqui, porque eu fui tentar trabalhar, apesar de ser um número, apesar de dar de ser um número, fui tentar trabalhar com idade, como inteiro, e ele não é um inteiro, ele é uma string, então, nesse tipo de caso, eu coloco aqui, eu transformo já, essa entrada, para inteiro, e agora ele vai dar certo aqui, mas vai dar erro aqui embaixo, vamos ver, pronto, agora ele deu erro aqui embaixo, porque agora, idade, e soma idade, são dois inteiros, e para eu poder pintar, eu preciso transformar em string, então eu volto para string aqui embaixo, tá, volto para string aqui, ou melhor, transformar em string aqui, e agora ele vai dar certo, tá, existem várias formas, de se fazer a mesma coisa, tá, então, é, então, basta, refletir aí, raciocinar em como você vai fazer, tá, eu poderia, por exemplo, não fazer dessa forma aqui, eu poderia transformar, idade, em inteiro, somente, durante a soma, durante essa soma aqui, então, eu poderia, eu poderia fazer isso, e agora, ele vai dar certo, do mesmo jeito, tá, beleza, então, é, a intenção dessa aula aqui, foi só mostrar aí, como que, se trabalha com input, tá, ele sempre vai trazer o valor aqui, como, como string, então, você vai ter que trabalhar, com as conversões aí, e tal, é, não sei se eu embolei muito essa aula, né, não sei se, acho que eu podia ter sido mais sucinto aqui, mas, espero que eu tenha, é, dado a vocês aí, uma base legal aí, para trabalhar, com isso, tá, é, apesar de eu ter colocado aqui, o enquanto, né, para a gente trabalhar com while, é, se eu continuar falando aqui, a aula vai ficar muito grande, né, eu fiquei nove minutos aqui, só falando do, do input, e se eu começar a falar do while, vai começar a ficar muito grande, então, eu vou deixar para falar, é, do while na próxima aula, nesse mesmo arquivo aqui, eu não vou, criar outro não, tá, então, beleza, pessoal, é, um grande abraço, fiquem todos na paz, e até a próxima.